Um minutinho com Deus Mas, sobretudo, tem de ardente caridade tendo hospitaleiros uns para os outros, sem memorações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que tudo em Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se cada coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos recogizeis e alegreis. Só pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que todos vocês sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.